Como bem já é de conhecimento dos motoristas de todo o Brasil, no dia 30 de março venceu a última parcela do IPVA 2012 para veículos automotores. E a nossa reportagem do Linha Dura está bem ao lado do Sargento Barros, que faz parte do trânsito da cidade, para contar para a gente o que será cobrado a partir de agora por parte da Polícia Militar, que faz o trabalho de fiscalização do trânsito aqui na cidade. Sargento Barros, como é que fica agora a situação do motorista que já pagou o seu IPVA ou para quem ainda não pagou? É realmente agora dia 30 de março, foi o último prazo de pagamento de IPVA. Com a resolução nova agora do DETRAN, a gente começa a cobrar. Sargento Barros, vai haver alguma blitz educativa ou já vai ser a blitz da polícia para quem não pagou o IPVA? Não, a blitz educativa já vem ocorrendo praticamente todo ano, né? Todo mundo sabe de suas responsabilidades de pagamento de IPVA, taxa de licenciamento, taxa de seguro. Aqueles veículos que for sendo conduzido e for pego pela blitz de trânsito terá suspensibilidade, né? No caso do documento atrasado será a multa e é gravíssima, com sete pontos na carteira. E o veículo será removido até o pátio da delegacia. Sargento Barros, até que dia o motorista que pagou o IPVA 2011 já pagou as parcelas do 2012, as três parcelas, mais o seguro obrigatório e mais a taxa de licenciamento, ele tem até quando para aportar o 2011 e simplesmente esses boletos pagos? O condutor tem que ficar atento, não só porque ele pagou não, porque às vezes a pessoa alegra que pagou o documento e o documento não veio. Se o documento não veio, ele tem que começar a procurar o correio, procurar o DETRAN, o DETRAN no caso da delegacia de trânsito, para saber por qual motivo que o documento ainda não foi emitido para ele. Pode haver alguma pendência referente à multa, de repente ele não pagou a multa que foi aplicada no final do ano passado, se ele não pagou essa multa, o documento não vai ser emitido para ele.